Se você é daquelas pessoas que sofre muito para fazer cocô, se você tem dificuldade de ir ao banheiro, ficar com o intestino ressecado, sofre com hemorroidas, presta atenção nesse vídeo, que eu tenho uma dica especial para você. Olá pessoal, hoje eu tenho uma dica de um tratamento natural para você que está sofrendo com hemorroidas. Eu sei que é triste, dolorido, eu nunca tive, né? Mas todo mundo conta, todo mundo fala. Brincadeira. Gente, é uma situação complicada. São pequenas varizes na região do ânus que acabam se formando em decorrência dos maus hábitos. A falta de fibras, falta de água, a pessoa que trabalha muito sentado são alguns dos fatores que favorecem desencadear as hemorroidas. Mas tem solução e tem também tratamento natural. Está aqui, gente, o repolho. Repolho que é um dos grandes aliados, nós já usamos para caspa. E hoje vamos ensinar a compressa o cataplasma de repolho para hemorroidas. É muito simples, você vai ralar o repolho uma quantidade no ralo fino, uma quantidade que você perceber que é suficiente para aplicar esse cataplasma. Eu estou aqui com uma cueca, olha só, essa cueca aqui do nosso contra-regra aqui, ela deixou aqui já separadinha, já foi doada para nós fazermos esse vídeo. Rala, então, o repolho no ralo fino. Você rala duas ou três colheres de repolho no ralo fino e aí nós vamos fazer uma compressa. Pode utilizar, por exemplo, papel toalha para você não vazar muito. As mulheres que já têm o hábito podem utilizar um absorvente. Você vai colocar essa compressa na roupa íntima. Nesse caso aqui, para os homens, direto na cueca. Então você coloca na cueca o papel toalha e coloca ali, espalha um pouquinho o repolho, repolho ralado. E aí você vai fazer a aplicação. Ah, você achou que ia tirar a calça, né? Não, não, vou te mostrar aqui só. Ó, virei aqui a compressa, você vai... Simplesmente repolho, gente. Você está pensando, esse cara está maluco, vou aplicar repolho? Vai. Se fosse uma pomada você não iria utilizar? Está aqui, um tratamento natural. É um cicatrizante poderoso. Pode usar até em ferimentos. E vai resolver o seu problema. Em muitos casos, pode te livrar de uma cirurgia. Então, é só você vestir a sua roupa íntima. Nesse caso aqui, o homem veste a cueca e fica ali com essa compressinha de repolho por 40 minutos. Todos os dias. Todos os dias, Felipe, isso você pode fazer à noite. Mas no momento, depois que você chega do trabalho, um pouco antes, depois você toma banho. Simples assim. Você vai ver que o resultado é incrível. Mas, não deixe de beber água. Não deixe de utilizar frutas e vegetais. Nós precisamos de fibras para o bom trânsito intestinal. E essa dica também está aqui neste livro. Plantas, hortaliças e frutas na medicina complementar do professor Alfonso Balbach. Aqui ele fala sobre o repolho. Traz uma série de outros tratamentos naturais para o caso de hemorroidas. Aqui deixamos mais essa dica com você. Aproveite para se inscrever no canal. Sempre tem novidades. Dicas simples, fáceis, 100% natural que funcionam. É só você fazer a experiência. Meu desafio, meu convite. Faça uma experiência. Dê um voto de confiança para a medicina natural. Para a natureza e você vai ver o resultado. Então fica aqui mais uma dica. Deixe seu joinha com a gente. E até a próxima com mais um vídeo para você viver mais e melhor.